As mais variadas formas de linguagens expostas em estandes no shopping da cidade Jacaré que fica parado, vira bolsa Nosso trabalho veio a mostrar na feira de linguagem sobre o tema família que é um tema muito usado, né, nossa família que é sobre estirogravuras, é cordéis, é provérbios, ideias populares que vem a nos motivar cada vez mais para continuar A Secretaria Municipal de Educação por meio da educação do campo promoveu a primeira feira de linguagens da educação do campo com o tema a linguagem na formação da identidade local O nosso trabalho foi focado na aprendizagem principalmente onde os alunos puderam, né, perpassar por uma leitura a partir de vários gêneros textuais, né, o contato com gêneros textuais e embasados com outros escritores A partir daí o professor planejou, né, um trabalho voltado para a leitura e escrita, né e que esse gênero, essa diversidade, né, ela tem um grande impacto na aprendizagem Ana Cristina é aluna da Escola Santa Tereza, localizada na Valentim Serra O trabalho desenvolvido por ela e seus amigos de classe foi sobre os sotaques brasileiros Nossa, eu uso mais o en-en, né, quando eu vou falar com as pessoas e o sotaque paraense eu uso mais aí papai, né tem a reda aqui, tá redada, essas coisas assim também, né O evento encanta o público presente com uma linda exposição com os trabalhos textuais desenvolvidos pelos alunos das escolas da zona rural do município E é exatamente isso, né, em parceria aí com a Secretaria de Educação que nós estamos trazendo Uma feira de linguagem com foco aí nas escolas do campo onde a gente consegue ver o resultado do trabalho desses alunos que desenvolvem aí durante esse primeiro semestre e aí mostraram um pouquinho aqui com a gente A feira que teve como objetivo disseminar a diversidade linguística e desenvolver habilidades e competências no uso da linguagem foi um sucesso e superou as expectativas dos organizadores O diretor das escolas do campo, Francisco Serrão destacou que a educação na zona rural não deixa nada a desejar em comparação com a educação urbana Isso mostra que o aluno do campo também tem uma produção diferente, diversificada inteligente, coesa que não deixa nada a dever com nenhum aluno do urbano Por sinal, para mim, eu vejo muito mais qualidade Obrigada 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 Obrigada